Se você pudesse me dizer Ah, eu vou dar polêmica, tá? Porque eu sou barraqueira Vai pegar as mulheres, tá ligado Hora de pegar ônibus, ganhar um carro lá nas provas de resistência Vou pegar ninguém lá, nem resfriado Não, vai ter assim, tranquilo, mas se alguém quiser um tumulto eu tô online, entendeu? Fazer barraco, ter briga Sei lá, viajar, sei lá Nada, eu vou levantar a minha bandeira, Deus é o Lord, o que eu quero é o dinheiro BBB22, vou falar agora com quem? John Vitor John Vitor, mora aqui mesmo, né? Moro Big Brother, você assiste Big Brother? Não Por que não? Olha o que você vai falar, porque nesse momento, não sei se você sabe, nós estamos fazendo a seleção pra entrar no Big Brother Então eu vou te perguntar de novo, faz de conta que você bosta, beleza? Apaga essa parte, editor Vou falar agora com quem? John Vitor John Vitor, assiste Big Brother? De vez em quando Não, de vez em quando não, acho que tem que falar assim, assisto muito e gosto muito, beleza? Tá bom, tá bom Olha lá, editor, corta essa parte também Estou aqui na Avenida Brasília, eu vou falar com quem? John Vitor John Vitor, qual que é a cidade? 15 anos Aí você fala que é 18, beleza? Então lá, vou falar agora com o João Vitor aqui em Santa Luzia Assiste o Big Brother? Sim Qual que é a cidade? 18 Entraria no Big Brother? Não Sim, tem que falar que sim Vou falar agora com quem? John Vitor Qual que é a cidade? 18 18 anos, assiste o Big Brother? Entraria no Big Brother? Sim Depende de você pra ficar na casa O que é que você falaria pro pessoal te deixar na casa Votar em você E o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Vai Tá, meu nome é João Vitor Tenho 18 anos E eu tô precisando de esse dinheiro É pra pegar as mulheres É, tá ligado Vamos lá, agora sim Vou falar com quem? Thaís Hoje sobre o Big Brother Sabe que vem BBB 22, né? Pois é, que eu vou estar lá Sério? Sério Vamos dar aqui uma prévia De como foi a sua inscrição lá no Big Brother Então, porque aqui nós estamos pra colher as inscrições dos próximos participantes Já que você já está confirmada, né? Boninho já me chamou Então agora, gente Vamos ver como que foi a inscrição dela lá no Big Brother BBB 22 Meu interesse de entrar no BBB é ficar rico igual a Juliette, entendeu? Eu já falo de cara mesmo Eu sou muito extrovertida, legal De vez em quando eu passo um barraco Mas, assim, é coisa normal Vai ter, assim, tranquilo Mas se alguém quiser um tumulto, eu tô online, entendeu? Agora sim, mais uma Espectadora Espectadora Qual que é a diferença de espectadora pra telespectadora? Sobre Big Brother Brasil, edição 22 Você entraria sim ou não? Eu vou Tá bom O problema é do patrão, né? Tem que mandar um vídeo de inscrição pro BBB, né? Pro Boninho assistir Decidir se você vai estar apta a entrar ou não Se você merece ou não Porque a fila é... Uma concorrência... Grande, né? A concorrência é grande, né? Verdade E aí, você tem 20 segundos pra você fazer a sua inscrição Mandar o seu vídeo Falar seu nome, sua idade De onde você vem O que é que você faz O que é que você vai fazer com um milhão e meio E quem vai ser você lá dentro? Isso é primordial de falar Quem vai ser você lá dentro da casa? Olá, gente Prazer, meu nome é Ritieri e tal Sou vendedora das óticas de NIS, tá? Quero muito entrar, né? Ganhar dinheiro Quero que vocês votem em mim, né? Fazer barraco, fazer briga Pegar todo mundo Sair de lá campeão, pagar bebida pra todo mundo É isso Diretamente de Santa Luzia Vou falar com quem? Bruno Soares Suplementos Ih, já começou a fazer propaganda Sobrenome Suplemento? Big Brother Brasil 22 Tá sabendo que vai rolar, né? É, vai Você vai assistir, claro Vou assistir Entraria no Big Brother? Ó, toda hora Você é casado, não? Sou casado Eu ia ser o fiel lá na parada Sua esposa em casa assistindo o Big Brother E você lá no sofazão do Big Brother Vendo aqui as mesadas passadas de biquíni Negócio de, como é que chama? Silicone Biquinizinha asa delta Tá tudo ok? Tudo ok, sem dúvida Vai ficar oriçado por ninguém? Não vou nada Não, mas tá Aí você vai imaginar Você lá no Big Brother Vendo toda essa cena E essa mulher em casa Toca, aquelas tocas de Meia calça na cabeça Camisa de vereador Camisa de vereador E aí, como é que faz? Meia bermuda, não? Como é que faz? Um amor, né, velho? Tá, ó Você já disse que entraria no Big Brother E aqui você tem 20 segundos Pra fazer o seu vídeo Pra sua inscrição Sou o Bruno Tenho 34 anos Sou professor de musculação Revendo suplemento Lá dentro eu vou levar pra galera Tudo sobre saúde Não vou pegar ninguém lá Nem resfriado Se você pudesse me dizer Aí, meu nome é Rodrigo Vitor Eu sou da cidade de... Tem que falar o nome da cidade mesmo? Ah, ufa Porque eu sou de aqui Eu não gosto de falar que sou de aqui não Eu me maltrato muito Mano, eu sou um cara muito doido O que eu faria com dinheiro? Mano, cada dia eu comprar... Pode falar o nome de drogas? De drogas? Pode falar o nome de drogas? Porque eu usaria o dinheiro Tô zoando Eu não uso droga não, velho Ó, usaria com tudo, mano Deixa eu ver Comprar em um carro Depois de comprar um carro Comprar em outro carro Depois no carro Comprar em outro carro E no final usaria tudo de... Agora sim, diretamente de Santa Luzia Eu vou falar com ela Que também trabalha nas óticas De início Será que eu vou ganhar um patrocínio aí? Ah, quem sabe, né? BBB 22, né? Sim E você assiste, inclusive? Às vezes Não pode falar isso não Tem que falar que é assim Editor, acorda essa parte É... Estamos em tempos de BBB 22 Que você assiste? Ah, claro, assisto O que você gosta? Adoro O que você indica Pra sua família inteira? É... Rindinho Esse é, não pegou a lei não Que você... Dei o Big Brother Gente, você falou isso? Não, editor, corta Mais um cidadão louco por dinheiro Dinheiro? Muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Sabe hoje O que mais dá dinheiro no Brasil? Sabe o que mais dá dinheiro hoje? Não sei, JB O quê? Big Brother Brasil Vai lá, oi É lá que você vai, né? Vai lá, oi Entraria lá, entraria? Big Brother, vou pra lá Digamos que você está lá dentro Tem alguém aqui fora que ficaria chateado Se você estivesse lá no Big Brother? Ninguém Ô, Boninho Eu não vou levantar bandeira de nada Não vou levantar bandeira de preconceito Não vou levantar bandeira de nada Eu vou levantar a minha bandeira Meu Deus, eu gosto O que eu quero é o dinheiro Não tem nem o que falar, né? Com um milhão Porque com cem reais eu já assumo dois dias Com um milhão eu vou desaparecer Não dá nem pra saber o que eu vou fazer, Boninho Coloca eu lá